Olá, tudo nos eixos? Claro que sim. Eu queria estar aqui com uma imagem minha, mas a webcam que eu tinha, que era uma Logitech, deu problema. Não compro mais, porque é a segunda Logitech que me dá problema, com pouco uso, não recomendo, e não é barato, né? E vou comprar uma, vou ver uma outra aí. Eu tava gravando com o celular e jogando pro... tem que pegar do celular, aí o celular é um... não sei o que acontece com ele, que ele não passa direto pro computador. Aí tem que ter um programa, eu não gosto de ficar instalando programas, aí tem que fazer não sei o que. Aí tem que jogar lá na nuvem, depois na nuvem pra baixar, aí depois tem que melhorar a imagem pra poder cair aqui, e depois sincronizar. Ah, muita coisa. Depois eu compro uma webcam. Eu fiz um esquema do webcam com a câmera funcionar como webcam, né? O celular, mas perde também qualidade também. Eu tô voltando aí a pôr os vídeos, tô fazendo aqui, editando os vídeos e tal, que eu quero fazer o seguinte, Então eu vou ter que entrar nos esquemas do YouTube, né? Colocar os vídeos sempre numa data certa, num horário certo, um cumprimento de vídeo de acordo, fazer o clube dos canais funcionar direito, pra não fazer ninguém entrar e ser feito de palhaço, né? Ficar esperando o vídeo e não ter. Então eu quero fazer essa parte também bem feitinha. E pra fazer tudo bem feito, vocês sabem como que é, né? Tem um monte de gente que assiste os vídeos e não dá like. E eu já observei bastante, um tempo atrás agora, saí do Facebook, porque isso me encheu o saco, por causa dessas postagens chatas que tem no Facebook. Briga generalizada de um monte de expertos em tudo. Então, e gente que vem encher o saco também. É, por exemplo, Ah é, eu tinha visto, né? Bastante coisas assim que eu colocava no meu canal, e proporcionalmente pareceu o contrário. Por exemplo, eu tinha um vídeo com 100 visualizações, 2 likes, e 5 pessoas postando no Facebook algum grupo, alguma coisa que viu lá no meu vídeo, e colocou lá como se fosse da autoria dele. É, pirataria de tudo quanto é jeito, né? Até a pirataria do nome da, do, de quem deu a dica também. Então, se você puder colaborar, dá um like, que é só apertar um botão, ou dá um dislike, tá? Qualquer, qualquer um dos dois serve. Dá like, dislike, e comenta, escreve comentário, ou qualquer coisa. Porque daí você dá uma forcinha aqui pro canal crescer. Então, poxa, comprei aqui a atualização do Aspire, acho que vai fazer uns 6 meses já. E eu só tenho trabalhado com ele, com as coisas que eu já fazia antes nos outros programas. Eu não tive tempo de explorar o que tinha de novo nesse programa. Pra falar a verdade, nem o 10.5 muito eu dei uma explorada. Eu fiz bastante vídeo com o 10.5, mas faltou explorar mais. E agora com o 11, que agora é madrugada aqui, e tô, já fiz as minhas coisas que tinha que fazer e tal. E agora eu vou, antes de dormir aqui, vou fazer um vidinho aqui pra mostrar umas coisas interessantes que eu acabei de ver num vídeo da própria Vectra. Entrei lá no site deles e comecei a ver o que que tem, né? No 11 aqui. Tinha interessante. E, então, o que aconteceu? Eu levei uma baralhada de tempo também pra comprar, né? A atualização do meu Vicarve Pro Aspire 11, né? Era Vicarve Pro 11. Não, era 10 e eu comprei ele já faz tempo. Lá na versão 2, acho que 3. Aí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. E agora, aí ele tava na versão 10.5. E aí eu peguei e falei, aí ele tava na versão 11 já, né? Tudo bem. Aí eu comprei a atualização. O que acontece? Então, aí eu comprei aqui, né? Paguei mil dólares, mil e trezentos dólares. Ou menos. Não, foi mil e trezentos euros, né? Por aí. Então, beleza, o que acontece? O legal, eu vou falar agora uma outra coisa interessante, que é o seguinte. Muita gente usa Aspire, mas não precisa estar usando Aspire. Não pode ir estar usando outro. Muita gente me escreve e fala assim, ah, um dia eu vou chegar lá e vou comprar o original. Que eu sempre bato nessa tecla de comprar o original, né? E, bom, deixa eu calar. É, por isso que eu não tenho amigos. Beleza, então, eu não tive muito tempo de explorar aqui o... O programa aqui do Aspire. Ele estava dando uma olhada lá, achei umas coisas legais aqui do 11 aqui. O que seria? Seria, é... Ah, tá, vou abrir aqui um arquivo aqui. Seria essa parte de importar 3D aqui. Cadê? Aqui. Por exemplo, vou importar aqui um elemento 3D que eu queria... Que eu estou mexendo com quadratos aqui, né? Que é esse bichinho aqui do jogo que eu gosto. Aí, vou trazer para cá. Aí, a gente tem aqui, né? Então, esse tamanho aqui de trabalho aqui, acho que eu estou fazendo com 300. Então, eu vou colocar aqui 290. Tamanho maior. Vou aplicar aqui, né? Isso aqui é o que você já conhece aí do seu... Do Aspire normal. Aí, aqui, a gente consegue girar aqui. Né? O eixo dele aqui. Só que agora, só uma coisa. Eu vou jogar ele no centro. Vou virar ele aqui. É... Right aqui. Então, aí eu vou ter ele aqui. Estou falando muito aqui, né? Eu não me lembro que tamanho que eu usei para fazer a figura. Vou colocar 320. Aplico. Beleza. Então, ele está aqui. Está no meio da figura. E vou jogar ele agora aqui para importar. Venho para cá. Aí, eu coloco aqui. Qualquer que ele fique no centro, né? Na figura, para usar os dois lados. E vou importar aqui. Vou apagar aqui os limites desse lado. E apagar o limite desse lado. E ativar a visão dos dois lados. Então, tem essa figura aqui. Aí, digamos que eu queira mudar ele aqui. Isso aqui é normal. Isso aqui tem um 10.5, né? Vou aumentar... Ele está com isso aqui. Eu vou pôr 50% menos. Acho que a altura... Não, é aqui. Baixo ele para 37. Tá. Então, eu vou colocar agora aqui. Desse outro lado. 37.5. Aí. Vou ter a figura aqui assim, certo? Beleza. Agora, por exemplo, vamos dizer assim. Poxa, não está tão legal. Pensei que ia ficar mais legal. Não é bem isso que eu quero. Aí. Olha que legal. Se eu me lembro bem. Você chega aqui. Botão direito. E importar. Reimportar. Porque antes, o que tinha que fazer? Tinha que tirar. Apagar tudo. E vir aqui e importar outra vez. Então, nesse caso, não precisa. Você volta para essa parte aqui. Ele volta lá. Para o objeto que você trouxe. Aí, por exemplo, se eu quero só mudar aqui o nível dele aqui de altura aqui. Ou, eu quero voltar. Eu vou olhar aqui de frente aqui. Agora, eu vou rotacionar ele aqui. Vai ficar mais fácil para a gente olhar aqui. E aí, vamos ver que eu queira fazer alguma graça aqui diferente. Vou colocar aqui a vista do modelo aqui. Alguma coisa. Deixa eu ver. Aqui não vai dar. Vou pegar aqui. Então, vou colocar ele no centro. E vou rodar ele aqui. Vou fazer alguma coisa aqui diferente assim. E agora, vou colocar, sei lá, uma perspectiva. Tirar aqui e mudar aqui um pouquinho. Legal. Aí, jogo para cá. E vou lá e importo de novo. Aí, ele substitui. E fica aqui. Tirar aqui a divisão de novo. E os dois lados. Essa figura aqui é bem ruim também. Que eu fui descolar aqui também. Ela não está. Uma figura muito quadriculada. Ela é muito aberta. Então, legal fazer isso aí, né? Dá para ter essa maneira de manipular. Pular. Aí, outra coisa também. Que eu vi que é legal que eu baixei. Estou querendo fazer um dinossauro aí também. Então... Ah, é outra coisa também que é legal que eu achei. Que no 10, se eu queria... Por exemplo, às vezes eu abri uns arquivos errados. Por exemplo, aqui é bottom. É bottom, né? Aqui é a parte do fundo. Aqui é a parte do top. Aí, por exemplo. Eu pegava e abria... Abria desse lado aqui. Falava, puxa, abriu... Coloquei esse lado no lado contrário. Aí eu venho, jogo ele para o outro lado, né? Mexo ele para o outro lado. E depois eu faço a mesma coisa com o outro. E, às vezes, quando ele vem assim, ele já vinha meio borrado, meio ruim. Aí eu apagava e fazia de novo. Aí, no caso aqui, já dá para chegar aqui em edit. E usar isso aqui, ó. Trocar... Perdona. Trocar lado aqui, ó. Aí ele já faz automático já. Ele manda... O que está atrás na frente e na frente para trás. Ok. Achei legal, não achei e tal. Vim aqui e... Troca aqui. Edit. Bem mais fácil. E agora uma outra coisa legal que eu também tenho. Não sei se vai funcionar bem com esses quadratos. Então, com esse bicho, né? Que chama quadratos. Eu vou fazer outro aqui. Então, vem aqui novo. Ah, ele está com 800 por 500. Então, agora eu vou pegar... Vou lá achar o dinossauro lá. Vou pegar aqui e abrir. Ele está aqui já. T-rex. Esse aqui é o mijota. Eu nem sei se ele está bom de qualidade. Vamos ver. Parece que está bom. Ah, não. Está quadradão também. É grátis, né? Mas eu uso 25 dólares para comprar esse aqui perfeitinho. Então, aí aqui... Vou jogar no meio. Porque isso aqui eu ainda não fiz. Eu vou fazer pela primeira vez ao vivo. E a cores se vira nos 30. Vamos ver. Eu quero fazer isso aqui em várias peças, facetadas. Então, aqui ele tem um esquema aqui de segmento. E eu vou descobrir com vocês como é que funciona isso. Então, uma coisa que eu vi já, que parece legal... Esse dinossauro aqui, acho que está bem de frente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, tá. Então, eu vou pegar esse cara aqui e vou mudar o ângulo da base dele, que seria essa faixa aqui. Que é a minha faixa de corte. Então, eu vou pegar ele e vou colocar aqui em 90 graus. Deixa eu ver se é essa posição. É, isso aqui. 90 graus. Zero. Então, eu não sei se os dois lados são iguais. Digamos que esse dinossauro seja igualzinho. Só vale a pena fazer um lado, né? Mas... Se não fosse... Se fosse uma figura mais complicada. Então, beleza. Se fosse isso aqui, estou aqui com o T-Rex modelo completo, né? Vamos ver. Create Backspace Caps. Resize Material Blocks. Create Boundary Vector. Isso aqui é interessante. Então, eu vou cortar aqui. Posição zero. Ah, é. Vou colocar aqui zero. Não sei se eu... Aí, beleza. E vou criar um segmento aqui. Beleza. Então, agora o que aconteceu? Ele me dividiu em dois. Então, tem duas partes. Eu posso fazer. Usinar essa parte. Usinar a outra, né? Se for uma parte diferente, por exemplo. Então, essa parte aqui, ele já deu na metade. Ele já foi para a metade dessa aqui. E agora aqui, então, estou no segmento 1.1. E esse aqui é o segmento da parte de trás. Então, por exemplo. Agora, eu vou pegar aqui. Isso aqui foi um vídeo de... Sei lá. Um minuto que eu vi. Agora, eu tenho que lembrar. Então, está aqui. Agora, acredito que eu... Acredito eu agora que eu posso criar uma nova... Um novo grupo, né? Que esse aqui seria o T-Rex original. E foi recortado esse segmento. Ah, não. Eu acho que agora eu vou cortar um segmento. Deixa eu ver aqui o que ele me dá de opção. Não. Reném. Entra lá. Então, agora, por exemplo. Eu quero tirar a perna aqui. Porque eu quero usinar essa parte da perna. A parte para encaixar depois. Só não sei como vai ficar a parte do bracinho ali. Mas vamos ver. Então, agora eu vou pegar... Deixa eu ver a posição aqui que eu preciso. X. Isso. Vamos lá. Então, eu vou... Vou ter que descer esse cara aqui. Dá para trazer para cá. Né? Aqui, a gente tem aqui a perna aqui. E agora, eu vou fazer uma rotação aqui. Então, eu posso... Usinar aqui, né? Eu acho que ia ficar legal. Vou fazer o encaixe mais assim. É uma ideia. Eu acho que vai dar. Só que o problema é o bracinho, né? Eu não estava muito afim de cortar essa parte fora. Mas vamos ver. Então, ela vai ficar aqui assim. E deixa eu só ver uma coisa aqui. Se eu fosse fazer assim... Depois eu tenho que cortar mais peças. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui. E depois eu vejo a parte do bracinho ali. Talvez não dá para duplicar, né? Delete, delete. Aqui, tá ok. Então, eu vou cortar essa parte agora aqui. Não, peraí. Mudou. Vamos lá de novo. Isso aqui. Então, agora... Ah, peraí. O pé... Ah, tá bom. Então, eu vou lá. Eu vou pegar e vou fazer um segmento. Aí, ele fez aqui... Essa parte aqui e o bracinho está ali. Ah, o bracinho não está tão... Ficou legal até. Aí, beleza. Eu vou pegar qualquer segmento aqui da pé. Essa parte de... É a parte de trás, que eu não estou mexendo. Então, aqui eu tenho um próximo segmento. Então, está aqui. Esse segmento aqui é o corpo. Eu vou chamar ele de corpo. Renome. Não. Esse é o corpo. Vou mudar aqui de renome. Isso aqui é a perna. O membros. Vou colocar a perna. Esse aqui é o corpo top. Agora, esse segmento aqui é a parte de trás. Eu não sei. Eu não sei. Qualquer corpo... Corpo bottom... Se eu juntar aqui, ele volta tudo. Interessante. Olha, ele me mostra as cores separadas. Separado. Coloca aqui. Então, eu vou ter as cores aqui. Então, esse segmento... Agora, eu vou só entender depois aqui. Seguir a cor para a parte de trás, né? Que não está... Aberto. Segmento 1. Perna. E corpo. Então, agora eu vou pegar aqui a perna. Eu preciso... Modificar isso. Então, eu vou pegar aqui e ver ele de frente aqui. Eu preciso tirar ele. É, eu vou ter que separar o pé. Opa, estou mexendo com o que aqui. Reset e rotação. Mexer aqui. É, ele é bem... Como se diz, se eu saber... Dá para saber mais o que está acontecendo. A perna, eu acho que eu podia colocar por aqui. Vou colocar aqui embaixo. E agora eu vou... É... Aqui, segmento. Deixa eu ver o segmento que foi aberto aqui. Foi o... Aqui, o pé. Então, eu vou mudar o nome dele aqui para pé. Pé top. Ele vai mudando de nome, né? Isso aqui é o corpo. Pé. E a perna. Então, agora a perna. A perna dá para deixar assim. Porque eu posso desinar esse lado. E depois... Ah, tá. Olha. Pensando aqui ainda. Porque eu não sei se ele vai fazer duplo lado isso aqui ou... Ou não, né? Porque se não for fazer duplo lado... Aqui eu estou achando que ele não vai. Eu teria que pegar aqui. Fazer assim. Rotacionar. 90 graus. E... Colocar ele no centro da perna aqui. Só que daí ele vai tirar o bracinho ali também, né? Se eu for querer separar ele... Uma da outra... Então... Vai ter que ser aqui. Y... Menos 90. Pega aqui. Vamos ver se vai dar certo. Aí... Ele fez o bracinho aqui. Perdoa, né? Outra vez. Create Back. Create Boundary. Não ainda. Size Material Block. Bom, mas deu para entender o que eu estou querendo fazer aqui, né? Agora, por exemplo, se a gente fosse usinar esse aqui. Se ele ficar... Não. Teria que separar os dedinhos, por exemplo. Então, eu já viria ele de topo. E já... Eu faria aqui, ó. Mudaria aqui para menos 90 ou 90. E... Coloco ele no centro. Mais ou menos. Teria que rodar ele aqui também. Acho eu. Usinaria esse pedaço aqui. Mas ainda fica a parte do dedo, né? Eu vou deixar o bracinho assim, do jeito que está. Cadê ele? Esse aqui. Deixa eu ver. Perna. Ah, tá. Conjunto da perna. Tem um montão de coisa. Aí tem aqui perna, braço. E aqui a perna. A coxa, sei lá. É a perna. Ok. É. Estou fazendo um monte de coisa, porém eu não sei como é que ele vai abrir lá. Estou aprendendo isso agora. Agora, já. Estou aprendendo ao vivo. Então... Bom, uma ideia seria cortar, então, no meio. Seria pegar aqui. Fazer a rotação aqui, então, zero. E aqui 90. E aí... Puxar para cá. Aí usinaria. Esse lá, essa parte, essa parte aqui. Mas vou deixar assim. Acreditando que, talvez, ele já joga isso aqui para os dois lados. Aqui não faz diferença. Agora, só estou pensando aqui como é que organiza isso aqui. Porque aqui ele está tudo junto, né? Esse aqui é o outro lado. Bom, vamos ver. Agora, o que eu preciso fazer aqui é... Braço. Perna. O que mais que falta do bicho? Acho que é isso aí, por enquanto. Então, eu vou ver o que acontece. Importar. Temos aqui. Mas eu não estou vendo dois lados. É, ele não faz dois lados. Então, o que pegou aqui agora, vamos ver. Tem aqui. Corpo... Bottom. Perna. Seria esse. Perna. Perna. Ele tem que ter uma orientação. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Reimportar. Ah, que bom. Ele já volta aqui no mesmo esquema. Então, não sai muito perdido. Então, por exemplo, eu venho aqui para perto. Então, eu vou fazer aquele esquema lá. Então, vai ser... Aqui vai ser zero. Vou tentar só essa peça aqui para ver. Zero aqui, 90. X. E posicionar. Agora eu vou pegar o segmento. Então... Agora, essa posição que eu estou vendo aqui, com relação a essa peça aqui... Não, essa parte é para dividir. Seria para dividir mais uma. Então, não. Essa aqui já é perna... Perna top. Perna top. E essa outra parte aqui, eu vou chamar de perna... Perna bottom. Beleza. Agora, eu quero pegar, então, a outra parte que seria o braço. Ah, o braço é mais complicado isso aqui. Vou pegar o pé. O pé é uma coisa só. Bom, lá, tem a parte de cima e a parte de baixo. O que acontece é, então, para fazer essa parte de baixo aqui, talvez não precise, né? Ele pode ficar um negócio quadrado. Aqui assim também não vai dar para usinar. Eu teria que usinar algo... É, eu teria que pegar esse aqui e separar. Para poder usar ele dois lados. Ou cortar aqui, né? Será? Cortar ele por aqui assim. Ops, não. Por aqui assim, mais ou menos. E aí, ele vai usinar... Essa parte aqui. Bem, mais ou menos. Talvez cortar... E fazer essa parte... Essa parte dividida em dois. Seria melhor. Mas, para ficar um pouco mais fácil agora... Eu vou fazer só dessa forma aqui. Vou resetar aqui. 90. 90 aqui, então. Vamos descolver. Corre e mexe. Raios verde. 180. E agora... Trago ele aqui. E vou segmentá-lo. Então, agora eu tenho o pé... Aqui ele está em outra posição. Vou chamar ele de pé top. E aqui... Pé BTT. Ainda daria para mexer no pé. Mas, então... O que a gente tem aqui? Então, tem o braço... Que eu não vou mexer agora. Perna. Outra parte da perna. Top. Do pé. Aqui. Depois, esse aqui... O que é o corpo? O corpo... Aqui está o corpo. Agora, tem que ver como ele vai colar isso aqui. Beleza. Agora, eu vou importar. Estou vendo algumas coisas. É que este cara aqui, olha... Está vendo orientado diferente. E não vai adiantar pegar ele e mandar para o outro lado. Vamos ver aqui. Vou voltar lá de novo. É que este cara, então... Cadê? Este aqui... Ele está ficando contrário, né? Ele está saindo assim, olha. Olha só, dá para ver aqui o modelo aqui. Então, como é que eu faço para jogar esse cara agora aqui do outro lado? Tá. Tá, mas eu cortei ele aqui. Mas eu não quero que ele saia dessa posição. Eu não quero que ele fique assim. 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 E aí Agora vamos ver Agora tem dois corpos Tem uma casquinha que sobrou Dá para deletar? Não Ok, vou pegar este Agora quero ver aqui a montagem Agora sim Agora ele está aqui Agora claro Se quisesse fazer a parte de dentro ainda Ficou um pedacinho da unha Se quiser fazer esta parte De dentro que dá Daria que cortar Colocar posição Mas viu que legal isso aqui Dá para montar agora Com madeira Do jeito que quiser Se alguém trabalha com isso aí Eu podia até fazer um esquema também O pessoal manda um modelo para mim Eu vou e recorto Faço esse trampo aqui de dividir tudo E mando já o arquivo em Em STL Já tudo cortado Interessante não? E aí por exemplo Vai cortando, cortando Vai fazendo tudo Esse aqui por exemplo Estranho né? Não dá para apagar Deve dar uma forma de apagar Vou voltar para cá Pegue este Rename Delete Só dá para deletar este Se quiser Pensei em alguma coisa agora Ele pode Posso arrastar ele para outro lugar Não Peraí Agora pega Então eu vou importar Aí importei para cá Deve estar cheio Por aí espalhado É esse aqui no caso Não vai usar Nem esse completo É esse completo Ficou legal também Vou usar em outra Ah Outra coisa legal aqui Desse cara aqui É que eu posso pegar ele E jogar Na outra camada É outra folha né? Por exemplo Deixa eu vir aqui Crio uma folha Coloco um nome aí Mas eu pego ele aqui E jogo para lá Vou ver para a outra folha Aí está aqui Mandei uma cópia né? Então eu vou apagar aqui Ou venho aqui E deleto ele aqui E aqui está a outra parte Da perna E aqui é Uma parte do bracinho né? Então eu vou arrastar eles Arrastar aqui para dentro Então aqui tem todas as peças Deixa eu só organizar agora Dar uma olhada em 3D aqui Então essa peça aqui Ele é Parte de trás daqui né? Então vamos ver aqui ó Essa peça aqui veio a mais Então eu vou pegar aqui É essa peça aqui também Não veio legal Porque teria que Fazer de outra forma Então eu vou mexer aqui só Com algumas coisas Para ver como é que fica Aqui tem um pedacinho Que ficou Faz parte desse Então tem que vir aqui Desenhar Pego aqui E vou apagar O que está dentro do vetor né? Vai Então agora o que eu preciso fazer? Pegar essa perna aqui E jogar para o outro lado Para combinar com este aqui Movê-lo Para o outro lado Então ele está aqui Então o que vai precisar fazer agora Vou ir aqui para o outro lado Deixa eu falar direito Vou pegar aqui Vou criar um vetor Um contorno E vou pegar esse contorno aqui E jogar para o lado de trás Uma cópia Vem aqui E vamos ver se eu consigo encaixar aqui Agora eu vou pegar aqui Na vertical E vou encaixar ele aqui Aqui a gente pode ver Que ele não está Muito bem Colocado Também não é uma coisa Forte do Aspire Fazer isso Mas Eu estou com um probleminha Aqui também De atalho Quando eu mexer No meu atalho aqui Para fazer passo Pequeno Ele abre uma janela Aqui Na minha mesa digital Aqui Preciso trocar O atalho da mesa Então aqui tem a peça Dos dois lados Aí tem que ir trabalhando Para fazer direitinho Mas aqui é isso mesmo Então eu tenho esses dois lados E agora o que eu posso fazer Agora aqui É vir do outro lado Vou pegar o Dino Aqui E vou Só que eu vou fazer o seguinte Eu tenho que pegar Na verdade Eu devia ter pegado Esse aqui Jogado mais para lá Mas aqui eu pego ele Aqui E faço uma cópia Para o outro lado Então aqui eu vou ter o dinossauro Então o que a gente vai fazer É Depois Vai usinar um lado Depois vai vir Usinar outro lado Aí depois vai vir E colar as peças E ainda dá para fazer Alguma coisinha Assim Uma brincadeira Aqui ainda Quando for usinar Os dois lados Por exemplo É O que pode fazer Quando chegar aqui No lado oposto Que seria o lado Bottom Que seria essa parte aqui Quer dizer Ele vai estar aqui Depende do jeito Que você girar a peça Eu gosto de girar Manter a peça pequena Aqui no mesmo lugar Assim Então qualquer coisa Eu posso fazer mais outro vídeo Esse vídeo de hoje Que é a madrugada Acho que vou fazer um vídeo por semana Ou alguns vídeos por semana Assim que vou fazer O papo da madrugada Quem quiser ficar vendo o vídeo Falando Fazendo coisas assim Desse jeito Para seus vídeos sem edição Qualquer coisa Deixa esses vídeos aqui No clube dos canais Depois Quando eu for fazer Então o que dá para fazer Dá para pegar Quando eu vir aqui Então layer Eu vou pegar Esse dinossaurinho aqui Deixa eu ver Que layer que ele está Está no corpo aqui Então eu vou colocar Tiro ele daqui Só que No momento Eu tenho que pegar Isso aqui E fazer uma linha De vetor Contornando Provavelmente A mesma coisa Então eu vou pegar Aqui e fazer A linha de vetor Desse lado Só que daí eu jogo Para o de baixo Aqui só Para poder visualizar Vou mover ele Para o de baixo E vou apagar Então faz de conta Que não tem nada Você gira a peça E de repente Vem aqui Faz uns esqueminhos Aqui De encaixe Sei lá Com uma frezinha Aqui Não sei que tamanho Que tem isso aqui agora Mas eu vou colocar Aqui uma freza De 3 milímetros 3 de altura Vou colocar 5 4 4 por 12 Com arredondado Com raio Deixa eu ver Aqui Faço aqui Faço assim Poder fazer até maior Fechar T Vou aumentar aqui Para 6 Dá para colocar Por exemplo Alguns pontos Para poder fazer Os encaixes Da parte central Aqui também tem Um esquema novo Também Que você Seleciona Esses aqui Tudo Por exemplo Eu quero mexer Com esses 3 Aqui Com o tamanho Dos 3 Porque Por exemplo Antes Tinha que pegar Cada um Para modificar O tamanho De cada um Por vez Se eu quisesse mudar Que eu fiz ali Mudei para Para 8 Para 6 Digamos que eu quero mudar Para 8 Então Agora é o modelo Dá para fazer Modelo individual Escalar Itens individualmente Está aqui Então eu tenho 18 De comprimento Por 6 Agora eu quero usar 8 Então Ele faz por 8 Então ele faz Tudo De uma vez Outra coisa Também Que eu não sei Se já tinha No 10.5 Acho que já tinha Vejam aí Tem uma coisa Interessante Também Que eu parei Para dar Uma lida Nessa parte Eu li o tutorial O que tinha De novo Acredito Deva ser Então ele está 24 Digamos que eu queira fazer Que eu sei em polegadas E quero fazer em milímetros Então eu tenho lá É uma polegada Então eu vou fazer 1 Vezes Vamos ver se eu estou Bom de memória 1 Vezes I Que é Intis Igual Oh oh Ele fez o contrário Então seria Vamos lá Estou aqui com 24 Não Eu tenho que fazer Então Para ele é o contrário Uma 1 Dividido Dividido Por I Igual Aí Aí deu certo Aí deu 25 Ponto Aí dá Aplicar Aí agora Ficou em polegada Então isso é legal Então eu acho que Se eu fosse o contrário Eu tinha que pegar agora Então 24 Vezes Milímetro Igual Seiscentos e pouco É Ele fez 24 24 24 Polegadas Ficou 645 Se for Dividido E assim Então 24 Ponto Quanto que é? 24.5 Então 1 Esqueci 1 Vezes Então 1 Dividido 1 Dividido por I É igual 24 24.4 24.4 Aí vamos dizer Que eu pego Isso aqui Agora Então coloco Isso aqui Dividido por Milímetros É igual A 1 Claro 1 polegada É 1 milímetro É bom Deixa eu ver Rui de matemática Beleza Então Agora Raio Também Deve fazer Com pi Né Deve fazer o pi Lá Então Aí Depois eu dou Uma horada De novo De novo passo Ou é só Vim aqui Help Também Procurar Essa parte De set size Aqui Tem um monte De dica Então A ideia É por exemplo Podia usinar Um lado Com esses encaixezinhos Aqui Aí coloca Faz dos dois lados Joga isso aqui Pro outro lado Agora Move uma cópia Pro outro lado Então Quando vier Aqui Tá aqui Aí faz Eles encaixarem Faz a mesma coisa Na perna Nessa região Aqui Que dá Pra fazer Essa Um encaixe Aqui Né Quer dizer Vai ter que ter Um encaixe Aqui No mesmo lugar Isso tem que ver Depois Pensar direitinho Como é Funcionar Então É E quando for Importar Né Agora não sei Estando do outro lado Aqui se já Dá pra fazer Alguma coisa Vamos ver Reimportar Ah Ele monta Olha Ele montou Tudo de novo Que legal Após dar um Cancel Ah Tá Resize Material Layout Como é Que vai Ficar Exposição Posição Aqui Né Eu vou Dar uma Explorada Mais Aqui Trazer Um Vídeo Editado Bem legal Bom Tem isso É Isso aí E tem Outras Coisas Interessantes Aqui Pra usar Clipart Também Pra Fazer Montagem Porque Agora A escultura Dá pra Fazer Dá pra Você Criar As próprias Texturas Aqui Clipart Tem um monte De textura Legal Também Aqui Já tem Essas Partes De parede Aqui Um Montão De Coisa Fazer Download Bem Legal Ah Tem Um Bagulho Muito Legal Aqui Também Do Forms Aqui Eu Vou Fazer Outro Víde Depois Isso Que Já Ficou Muito Longo É Usando Essa Ferramenta Aqui Ah Tem As Coisas Muito Show De Bola Deixa Eu Ver Se Eu Faço Alguma Coisinha Só Pra Só Pra Ilustrar Tchau Tchau Obrigado. Eu tenho que pegar esse aqui e colocar, pegar esse aqui agora e vou aplicar aqui. Um momento. Eu fiz limite, aí. Aqui como é que ele faz. E aí depois tem, ó, com o sweep. Bem interessante. Tem bastante coisa interessante desse aqui. Depois eu vou fazer direitinho aqui. As texturas. Bastante coisa. Aí depois uma outra textura também. Parece que não é a mesma coisa. Um pouco diferente, mas tem uma outra. A esta. Até combina com o dinossauro Beleza, é isso aí Esse vídeo ficou assim Largadão Pelo menos eu explorei aqui O negócio que eu queria explorar Explorei junto com vocês Falou? Tudo nos eixos A próxima vez eu vou ver se eu gravo já com uma bica